A realidade tem sido essa. Na casa de Dona Cristina, a cisterna está quase vazia. Ela mora no bairro Rio Verde, em Santa Cruz do Capibaribe, e a falta de água tem prejudicado bastante o dia a dia da professora. Aí o que a gente fica esperando? A mercê de a Compesa mandar caminhões quando você faz o pedido, mas demora porque a demanda está muito grande. Por conta da falta de chuva, o calendário de abastecimento da cidade precisou ser modificado. A medida foi tomada por conta do pré-colapso da barragem de Tabocas, principal manancial de Santa Cruz, que hoje está com 0,98% da capacidade. Além disso, o município conta com apenas 11 caminhões-pipa para abastecer aproximadamente 110 mil pessoas. Quando os moradores que são prejudicados com a falta d'água solicitam caminhão-pipa, a Compesa... A gente vai lá para pedir, aí eles dizem que manda a gente tirar a leitura do relógio, aí aquela dificuldade. E quando eles vêm dar um carro d'água, aí passa meses e meses para a gente receber. A solução é ter que comprar água por fora para se virar como pode. Nós compramos água no caminhão, né? No caminhão. E é assim, é todo mundo. Aí chega para um bar e outro não, né? Eu acho isso leal, né? Muita gente tem condições de comprar um caminhão d'água, mas muito não tem, né? E ele não vê o lado do pobre. Em nota, a Compesa informou que adotou a estratégia de abastecimento pelo sistema Prata-Pirangi, que tem trazido para a cidade de Santa Cruz água para algumas repartições públicas e também alguns bairros da cidade. Uma outra iniciativa que promete acabar definitivamente com o problema é a construção da adutora Capibaribe. A obra deve ser entregue no primeiro semestre de 2020. A obra está em andamento com mais de 40% dos tubos assentados ao longo de 28 quilômetros entre a captação na Paraíba e a divisa com Santa Cruz do Capibaribe.